Na cerimônia de colação de graves temporais do Campo Santos de Calo, do Instituto Federal do Piauí, passamos a falar ao diretor-geral Grifio Campo Santos de Calo, professor mestre Rogério Sousa Zé Feito, que presidirá os trabalhos dessa seminária. Bom dia a todos, boa noite, professor Daniel, coordenador do professor Marcos, professor Iberalim, coordenador da ciência artística, professora Samara, nossa diretora de ensino e os demais aqui presentes, o Cássio e o nosso formando. Então, o exemplo é que é a tecla aberta nessa comunidade. Convidamos, em nome do diretor-geral, o formando Cássio Lima Maceiro, para de pé, braço direito e estendido, em reverência a Deus e a Pátria, a proferir o juramento do curso de licenciatura em matemática. O momento que eu desisto? Barço direito. Barço direito. É isso. Prometo no exercício das funções do meu grau, cumprir realmente os preceitos da ONG, da ciência, do magistério e da ética profissional. Juro cumprir integralmente os compromissos assumidos com o desenvolvimento da matemática, promovendo a educação do nosso povo. Assim prometo. Nesse momento, o diretor do campus anual do Instituto Federal do Piauí, professor Mestre Rogério Souza Azevedo, prolongará o grau ao longo do dia, aqui presente. Eu, Rogério Souza Azevedo, diretor do campus anual do Instituto Federal do Piauí, em Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições legais, a minha conferida, autógrafo liberal, licenciado em matemática, ao componente aqui presente nesta semana. Que tenha, com o tempo, a carga horária exigida para a integralização curricular, ao qual fica, assim, habilitado, qualificado ao exercício de sua condição. Tenha sempre presente a justiça, a solidariedade, a liberdade, como expressão do compromisso com o bem público e todo mundo, para que possa, de agora em diante, gozar de todos os direitos e, a este grau, assegurar a conformidade de seu juramento ao correto desempenho de seus deveres profissionais e de cidadania. Muito bem. Você pode falar. Convidamos, nesse momento, o agora graduado, o Cássio Irmão Macedo, para assinar a área. O Cássio Irmão Macedo, para assinar a área. Ocredito NºC, para assinar a área. Ocredito NºC, pelo FEDERAL do Piauí, para o professor Mestre, Rogério Sosa Zezer. Mais uma vez, uma coisa doce. Caso você agora como habilitar ao exercício da profissão, a profissão humanitária, que é a profissão matemática, licenciado em matemática, Que você possa, Cássio, usar esse seu conhecimento da melhor maneira possível. Que você possa, essa sua formação, essa sua qualificação ali, nesse período que a gente tem que dar até ali, você possa transformar a realidade. Porque você, como eu sou, o professor Daniel, o professor Samara, somos professores. Nós somos encarregados de formar um cidadão. Tanto na educação básica, como na educação superior e quando na graduação, pertencer ao Instituto Federal da Educação de César e Comunidade. E aqui está seu conhecimento.